O que me motiva é o ambiente, o que me motiva é a minha equipe, o que me motiva são as amizades que eu criei aqui dentro. É o mágico que se sente em si. Tudo ele me motiva todo dia acordar, colocar o meu sorriso no rosto e trabalhar da melhor maneira possível. O dia a dia a gente exerce aqui a função de segurança, orientando o pessoal que vem de fora para passar o dia, querendo saber a respeito da pousada, querendo saber a respeito do parque, como que funciona, quantas pessoas podem trazer ele para ficar curtindo durante o dia. E a nossa correria aqui do dia a dia é essa, né? Mas a gente faz o máximo possível que a gente pode para agradar todos que vêm para conhecer e ficar também. A partir das 8 horas, nós trabalhamos na operação aqui na barate debaixo do parque. Aí trabalhamos, começa pela triagem e depois a catraca, que é o controle nosso de acesso do parque. Próximamente isso, após o almoço, trabalhamos com a ronda por dentro do parque aquático, para deselar para a segurança de todos e ver se não está acontecendo nenhuma brevidade dentro do parque aquático. A minha relação com os outros colaboradores também é normal. A gente tem sempre aquela vocação para poder melhor estar com o povo, né? Em vez da gente estar assim, com cara fechada, com segurança mesmo, a gente procura ter um ambiente melhor para agradar, né? Com meus colegas de trabalho é bem tranquilo. Não tem advergência, não tem confusão, não tem fofoquinha. Graças a Deus, todo o pessoal que trabalha comigo são todas gente legais. Na segurança, sempre teologia. Parabéns, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Agradece bastante o nosso trabalho aqui, as nossas atividades que a gente tem no dia a dia, entre os clientes e entre os colegas de trabalho de qualquer setor. Eu acho que positivamente muito o meu trabalho impacta. Eu acho que eu tentei destigmatizar essa índole do segurança ser uma pessoa truculenta. Pelo contrário, eu quero trazer para as pessoas um maior respeito, uma maior educação. E eu acho que ajuda muito o público aqui no parque. Tanto eles, que aí a gente tira dúvida, até na entrada com as catracas, triagem, que tem algum tipo de alimento, até mesmo coisa que não pode entrar. Você não tem que ser tão truculenta. Tem que ser o máximo educado possível, trazer o público para o seu lado e fazer com que eles gostem de estar aqui dentro do Magic City. Eu acho que é isso que impacta na vida do cliente. Mas de participação, de brincadeiras, de diversão, sempre o pessoal comenta. Direto. A gente pega, a gente pega sempre. Às vezes o pessoal traz algumas alimentações que não é regulamentada no parque, às vezes esconde na toalha. Mas tudo com bastante calma, a gente tenta conciliar com o pessoal. Alimentação, frango enrolado na toalha, assim, às vezes acontece. Isso é sempre. Mas já vira corriqueira. A gente já, conforme está trabalhando já há muito tempo, aí já tira de letra. Para mim, eu levo o meu trabalho, a minha função, sincero. Para mim, é como se a gente estivesse se divertindo também, porque apesar de a gente estar orientando o pessoal que vem para cá, a gente também tira um pouco do estresse, um pouco do lazer, e informando para o pessoal que está chegando de fora também. A área de segurança, a área da limpeza, que é a minha área de segurança, que a gente entra em todo o setor, ajuda, calabora com todo mundo. Todos os setores precisam da gente, qualquer que não visita, achamos a segurança. A gente está lá para servir com boa vontade. A gente nunca fala não para, nem para o cliente e nem para o colega de trabalho da empresa. E eu sinto muito prazer nisso que eu faço. Já é gratificante, entendeu? Você chegar no seu serviço de manhã, sair à noite, é gratificante. É ruim você levantar e olhar para os quatro cantos e não saber para onde ir, entendeu? Aí, para mim, é gratificante. Acredito que eu já... é um passo após o outro. O começo que eu entrei aqui dentro, eu não tinha expectativa muito grande, porque eu não sabia onde eu queria chegar. Só que, graças a Deus, eu estou indo bem. E, se Deus abençoar, o máximo possível que eu puder chegar, eu espero estar chegando. Com a ajuda de todos, logicamente, sem tomar lugar de ninguém. Eu tenho o sonho ainda de fazer uma faculdade para advocacia, alguma coisa. Enquanto a gente tem saúde e disposição, tem que correr atrás, né? Para alcançar os nossos objetivos. Como eu falei, né? Eu amo o que eu faço e o que eu puder fazer pelo Mexico City. Que foi uma vida aqui dentro e está sendo. E nos planos de sair daqui, só Deus que sabe, né? A gente faz o que pode para agradar todo mundo. A gente faz o que eu falo, né? 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 Obrigado.